Fui lá? A minha foi lá! Eu acho que foi, não sei. Eu matei o cara de trás, mas o cara ali de dentro tá vivo ainda. Que isso? Ah, mano! Amadeirão! Meu Deus, mano. Uh! Uh! Ó o madeirão, caralho! Fala aí, galera. Aqui é o Dimitri com mais uma gameplay e agora eu estou... Hmm, podemos jogar de... Ó, a gente tem que jogar de sniper. Eu vou jogar de madeirão, mano. Vou jogar de madeirão. Já vamos começar de madeirão. Por quê? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Bora lá. Madeirão a gente faz isso aqui... E isso aqui. Por quê? Porque eu não confio em madeirão, velho. Tipo, madeirão tem uma precisão muito boa, cara. Vem aqui, ó. Bora colocar snipers. Tá? Aí a gente tem a madeirão aqui, ó. Precisão dela... Qual é a precisão dela? Cadê a precisão? Cadê a precisão? Precisão agora é espalhar, porra? Que que é isso? Bem que o maluco falou que onde tava a precisão agora é espalhar. Qual é a arma mais precisa que a gente tem? Eu juro que eu não sei, mano. Tá, como é que uma porra dessa tem a espalhar, velho? Alguém me explica? Que porra é espalhar, porra? Que porra é espalhar? Eu já queria saber antes o que que era espalhar. Não me liguei que não tinha precisão aqui nesse caralho. Cadê a precisão, velho? Espalhar. Desde quando o bala de zayper espalha, né? Shotgun esse caralho agora, é? Cadê? Deixa eu ver uma Shotgun. Deixa eu pegar uma Shotgun e ver eu espalhar. Espalhar é zero. Como assim bala de Shotgun não espalha? Que porra é essa, velho? Como assim bala de Shotgun não espalha, mano? Não entendi não, foda-se, mas... Foda-se. Tá, vamos contar como se fosse precisão. Vamos contar como se fosse precisão. Olha a precisão dela, 73. Pra Sheitek, 70. Pra L11, 70. Pra Taktilite, 68. Pra Kars, 66. Mano, Madeirão é muito boa, mas ela não mata com um tiro, velho. A gente vai tentar fazer só Red Shot com ela, mano. A gente vai tentar fazer só Red Shot com ela. Para isso, a gente vai entrar aqui no modo do desafio. Vamos aqui em Porto A, acaba a gente fecha todos os slots. E damos Gol, porque não queremos ninguém jogando com a gente. A gente vai treinar um pouquinho de Madeirão antes de jogar com ela, tá? Cara, a gente tem que dar HS, velho. Melhor. Vou fazer uma parada melhor com ela. Eu vou confiar no potencial dela, tá? E vou aqui. Mas aqui no PB tem um grande problema. Diferente de outros jogos no PB, se você dá tiro na cabeça do cara e dá helmet, você não dá dano. Isso é de foder, velho. Isso é de foder. Então vamos lá. Cadê? Sempre pula um aqui. É, só porque eu falei não pula ninguém. Mano, como é que eu vou dar HS com isso, velho? Meu Deus, como é que eu vou dar HS com isso? A questão é, o Quick Scoop dela é torto, cara. Quick Scoop dela é torto, quer ver? Vou pegar uma... Oh, vou pegar uma Shaytag aqui. Só para vocês terem uma ideia. Vou pegar uma Shaytag qualquer aqui, ó. Vamos lá. Um tiro. O Quick Scoop dela é torto. Ó, isso aqui é com uma Sniper decente. Sem bala. Deveria ter que pegar uma Shaytag de 7 balas. Isso aqui é com uma Sniper decente, né? Tá bom, agora bora mudar para o madeirão de novo. Vocês vão ver que o Quick Scoop dela é muito estranho, cara. É muito estranho. Acho que é por isso que ninguém joga de madeirão. Ó, comecei a acertar. Acertei o primeiro tiro que eu sei lá. Ó lá. Ó lá! A mira estava em cima da cabeça do maluco, velho. Ó, olha isso! A mira estava na cabeça do boneco, velho. Ó lá! A mira... É, agora não estava mesmo, não. Mas, enfim. Se vocês voltarem lá naquele outro que eu falei, a mira estava na cabeça do boneco e não matou... Ó, isso aí era HS, ó. Qualquer outro Zip, isso era HS. Mano, isso aqui é triste. Mano, eu acho que se for para fazer um piercing shot num boneco desse aqui, de bandeirão... Puta merda. Eu acho que não faz não. O cara tem que estar com 10 de HP o primeiro e 5 de HP o segundo. Senão... Não é piercing shot não. Ei, caralho. Deus me livre, bora lá, mano. Vai ser o crime essa gameplay, mano. Deve ter uma salinha aqui, mano, de destruição. Ó, pronto. Aqui... Pronto aí. Tá legalzinho. Dá pra jogar, mano. Bora lá. A gente vai jogar de madeirão nessa zona, mano. A gente tem que mirar HS, velho. A gente tem que jogar mirado e mirando HS. Mano, você vai mirar lá na frente, não vai? Não me atrapalha, não. Isso. Valeu, mano. Fica por aí, vai. Tem que me atrapalhar, não. Acertei um. Meio outro. Meio outro. Ah, já tá miado. Não tem como recuperar HP, ó. Joga uma granadinha em 3, 2, 1, agora. Meio de novo. Ah, como é que não acertou esse tiro, velho? Que isso, cara. Os caras ali são muito agressivos. Não foi, mano. Não, não, não. Tem que ser madeirão, mano. Afirmativo. Afirmativo. Será que é jogar de madeirão, porra? Ih, cara. Passou. Mas não vou pular, não. Boa. Acertei o tiro, velho. Acertei o tiro, velho. Acertei o tiro, velho. Acertei. Acertei com o tiro esse round, velho. Olha lá. Acertei, ó. Uau, toma. Chega e baixou a mãozinha, ó. Chega bem tentadinho na mão. Ah, velho. É muito criminal você jogar de madeirão. Madeirão, você não vai querer jogar bem. Você vai querer ficar positivo, velho. Bora tentar ruxar? Bora. Ele deu de inserto? Que porra é essa, velho? Ué, mano. O cara tentou fazer o suicídio e tira em ninguém. Bora minhar o maluco. Não minhamos o maluco. Ah, velho. Vai se foder. Nossa, vai ter tiro no cara, mano. Que isso, cara. Já morreu todo mundo. Ai! Ai! Já morreu todo mundo, velho. Tem oito vivo, cara. Tem oito pra gente matar de madeirão, ó. Miei. Madeirão é o crime, mano. Madeirão é o crime. Porque, pô... Sei lá, a jogabilidade no madeirão é estranho, cara. Esse sniper todo estranha, velho. Sei lá, mano. Quebra o vidro com tiro? Quebra o vidro com tiro, graças a Deus. Também se não quebrasse, né? Aí seria demais. Ah, meu Deus. Pô, matei o cara com um tiro. Peixão caça-rato. Morreu com um tirinho. Estava miado? Não tenho... Não, acho que não. Ninguém pegou a assistência. Mano, o maluco tomou um tirinho de RB. Olha o granadinho ali. Pra abrir o lado. Nada aqui. Daqui ali. Opa. Alta tem, hein? É, boa. Eu não acerto o tiro de madeirão, cara. Eu te juro que o problema é a sniper, não é eu. Eu te juro que o problema é a sniper, cara. As snipers, elas têm uma jogabilidade específica, cara. Eu te juro, é a sniper. Ah, tá bom. Eu não treinei tanto com ela também, né? Mas, porra. Olha o maluco. Pô, aí você tá de sacanagem com minha cara também, né, mano? O maluco tá morrendo pra madeirão. Tem que tomar vergonha aí na cara, velho. Ó, a gente tá sem título de granada, então a gente faz isso aqui. Não sei se vai lá, mas... Não lembro mais como é que faz pra ir lá. Foi lá? Foi lá? A minha foi lá. Eu acho que foi, não sei. Eu matei o cara de trás, mas o cara ali de dentro tá vivo ainda. Olha o cara aí. Que isso? Ah, mano! Ihihihihi, amadeirão! Meu Deus, mano! Uh! 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 Vai pular a caixote? Acho que tá bifurca. Opa! Mano, vou dar um olê nesse maluco. Tem um A e tem um B agora. Tem um A e tem um B. Acho que não tem ninguém aqui mais aqui. Não. Plantei. Eu vou ficar aqui dentro. Amadeirão, porra! E aí, sniper? Oh, oh, oh! Oh! Como é que não pegou esse tiro? Uma bala, uma bala, uma bala, uma bala, uma bala! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sai, sai, sai! O cara estragou o round de madeirão, velho. O cara foi que estragou um round épico de madeirão, mano. O cara estragou um round épico de madeirão, mano. Que filho da puta! Se eu conseguisse dar um tiro nele, eu acho que eu matava. Que, mano. 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 O que você faz? Esse cara toma de direita ali, vai passar pra esquerda. Uma hora ele vai passar correndo pra esquerda. Tomou. Tomou, explodiu o coco. Porra, era um round foda de... Fio na caixa! Oh, não. Fio na caixa! Fio na caixa! Vingança! Vinga... 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 Se eu tivesse de machete, eu já tinha matado, mano. Mano, o cara faz a mesma jogada toda hora. Eu vou chegar lá e vou ficar mirado pra matar ele, mano. Por que nunca tem skin de madeirão? Ah, ninguém faz skin de madeirão Só pra esmadeirão, cara A gente quer esmadeirão em SSG69 Os caras fazem a mesma coisa toda hora aqui Ele vem dar uma olhadinha Hoje eu não vejo, agora eu não vejo não Tava esperando ele Bora lá Todo mundo aqui em cima Talvez tenha esse hyper mirado lá Deixa eu ver aqui, nada Beleza Avança aqui, opa Já deu outra ali Já deu outra lá Já tá na escada Ninguém aqui Morreu no largo, mano Deixa o time fazer alguma coisa lá Eu vou mirar no cara que tá vindo no largo Mirinha braba pra você pegar o cara que vem do largo Aqui Mirinha braba pra você pegar o cara que tá vindo do largo Essa aqui eu uso desde os primórdios do meu tempo no point blank E eu não vi em lugar nenhum Fui eu que inventei essa porra Se bem que qualquer um com um pouquinho de noção, né Consegue pensar naquilo ali, né Falar bem assim Pô, eu quero mirar lá Mas não quero ir lá pra mirar Então eu vou usar essa janela aqui Pegando a janela Ele vir miradinho Não, né, mano A gente tem alguém aqui embaixo Também não Ué, mano, como assim, velho? O cara quer jogar gameplay Eu vou colocar no título Fui quicado jogando de madeirão Aí eu vou pegar viu pra caralho Morreu Mas não me quiquem Mano Fuderam meu round lá naquela hora Eu tenho que Valeu, mano Mataram ele Vem cá, mano Vem cá, louco Foi você também não, né É mais fácil voltar de Kukri, velho Zoaram aquele meu round Ó, o cara ainda quitou ainda O maluco que me matou Naquele round lá Zoaram meu round de madeirão Vou comer o rabo de todo mundo agora Cadê aí, louco? Eu já tava usando isso aqui Certo Aqui é de quem chega primeiro Chega primeiro Todos os rounds Então agora é de direito meu Ninguém Vamos Tentar desenvolver o round Tem maluca ali Eu ia falar nada, né Mas nada Não peguei ninguém Ai Quero matar a ativa Aaaaaaah Batei Mirou no... É isso, caralho Eu dei um punho ali Uh Bora Bora ganhar, mano Bora ganhar, bora ganhar 14 barra 2 Top frag de madeirão Top frag de madeirão, mano Ah, você matou na faca também Foda-se 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 Ninguém vai tentar uma gracinha Ninguém mesmo Mas essas smoke do PB Melhoraram, né, mano Porque antigamente dava pra ver tudo Agora... Puta merda Então zona WP Smoke Plus É o que? Porra é essa aí Engole maluco Pô, que isso? Maluco rush em vocês e ainda mata vocês? Pô, que isso, cara? supply-se a a a a a a a a O que é errado? Vem cá.. Vem cá de novo o seu corno! Ai, caralho! Mata o maluco, boa Então é isso, claro, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se você não gostou, deixa o seu dislike Se você não gostou, também deixa o seu like Foda-se, dá like nessa porra aí, esse caralho 15 barra 3, jogamos o final do fino Vou dar o salão pro Peixão Caça-Rato Que foi nosso freguês Nessa partida E é isso, até que deu bom o Madeirão, cara Dava pra ter dado melhor se eu tivesse com a Sheetec, com certeza Mas enfim, Madeirão é o crime Então vou ficando por aqui, galera Até a próxima partida, nóis Fui